Salve rapaziada, aqui quem fala é o Jurinho e estou trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez aqui no Tzotzif, que significa o ladrão, mano. É isso mesmo, aqui no jogo nós somos ladrões, mas não qualquer tipo de ladrão não, mano. Hoje vamos roubar uma vila militar, mano, é isso mesmo. Então, sem mais delongas, bora fazer a limpa nessa vila. Aí ó, já estamos aqui na Praia da Areia Rosa e vamos lá invadir essa vila, mano, e roubar tudo. Vamos ver aqui para onde a gente vai. Eita, peraí, a gente é ladrão, né cara? A gente tem que entrar e sair sem que ninguém nos veja. Eita, tem um cara ali na guarita. Bom, aqui é a entrada principal, galera. Será que dá para a gente dar a volta? Vamos correr, corre! Pega ladrão! Corre, amigão, corre! Opa, até escorregou ali. Galera, olha ali ó. Um, dois. Ali é um militar ou é um... Não sei o que é aquilo, galera. Bom, já tem um ali ó. Ixi, galera ó. Só o que a gente contou ali foi praticamente três, né? Só nessa parte aqui. E agora, a gente aplica o especial nele ali. Vou já dar um tirão. Melhor a gente já apagar, né? Aê, moleque! Poucas, poucas, moleque, ó. Pá, tem uma M4 aqui e poucas, moleque. M4 e pistola agora. Vamos ver, galera. Vamos fazer a limpa aqui. Ó, tem um... Dois, três, quatro, ó. Ali tem dois, galera. E aqui? Nossa, meu Deus, tem um aqui. É, galera, é melhor a gente ir por ali. Vamos esconder esse pé de coco aqui, ó. A gente tem que ir na surdina, galera. Esse é o objetivo do jogo. Cara, tá muito escuro. Meu Deus. Nossa, galera. Caiu até o pé de coco aqui. Isso é louco. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Pera aí que o Nath tá morrendo. Meu Deus. Nossa, galera. Nath tá morrendo. Meu Deus. Eu tô enxergando, cara. Não acredito que a gente morreu. Como assim, cara? É... Melhor a gente ir de novo. Galera, da última vez a gente levou uma surra, velho. Meu Deus, mano. Vai, ó. Vamos de boa. Por que esse cara aqui, galera? Aí, ó. Vamos pegar a arma dele, mano. Ó, M4. Meu Deus, galera. Mano, os cara atirou na gente que caiu até o pé de coco aí, galera. Cê é louco, mano. Esse cara tá brabo mesmo, hein, mano? Meu Deus. Vamos de boa. Ó, a gente já viu que tem um cara ali, mano. A gente vai ter que passar ele. Vai ter jeito não, ó. Ó, ali tem outro. Bom, galera, vamos de boinha. Vai, carinha. Acho que daqui não acerta o tiro, não, mano. Deixa eu ver. Oxi. Como assim, cara? Ele tá na frente do cara e não acerta o tiro. Olha isso. Beleza. A gente já descobriu um bug do jogo. Beleza. Aí. Pronto, galera. Meu Deus. De novo. Agora eu peguei o M4, moleque. Vai. Vai, moleque. Pega o M4. Cadê o M4? Como assim, cara? Bugou o M4? É... Nossa, galera. Que jogo bugado. Meu Deus. Cadê? Sumiu até a arma. Meu amigo. Sumiu até a arma do carinha aqui, galera. Meu Deus. Aí, ó. Olha. Bugou tudo. É... Galera, tive que voltar de novo. Bugou tudo o jogo, velho. Peraí. Agora, dessa vez, a gente não vai errar o tiro, não, hein? A gente vai aqui, ó. Bem de boa. Ó. Meu Deus do céu, galera. Olha isso, cara. O cara já tá pensando. Meu amigo. Meu Deus. Você vai morrer. Oxe, cara. Eu acho que bugou o jogo aqui, beleza? É, bugou. Beleza. Beleza. É, dá pra ver que o jogo é bom mesmo. Aí, galera. Tinha bugado o jogo de novo. Vamos passar aqui no sopetão, hein? Vamos dar a volta aqui por trás. É... Eu acho que aqui a gente vai morrer. Deixa eu ver aqui. É, galera. Acho que melhor a gente dar a volta. Deixa eu ver. Moleque, o nome tá perdido aqui, mano. Meu Deus. Já viram a gente, galera. Meu Deus. E os caras já tá em posição ali, ó. Ah, não acredito, mano. Ó, tiro não acerta, cara. Meu Deus. É, galera. Acho que a gente vai ter que deixar de ser furtivo. Vamos ter que fazer aquele barulhão. Vai. Meu Deus. Nossa, galera. Agora todo mundo sabe onde a gente tá. Meu Deus. Oxi. Nossa. Meu Deus. Vai, vai. Morre. Três balas. Aí, moleque. Três balas. Galera, a gente matou uns cinco caras aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. Nossa. Isso tá levando chumbo aqui, cara. Como assim? Peraí, de onde tá vindo esse tiro? Meu Deus. Cadê esse doidão? Isso. Pega a bala. Pega a bala. Galera do céu, mano. Meu Deus. É, mano. Eu tentei, galera. Eu tentei ser uma pessoa boa. Mas não deu, mano. Vai, vamos... Opa. Aí, ó. Cara, eu juro pra você. Eu não tinha visto esse cara. Oxi. Eu fumo mesmo. Oxi, mas que bug louco é esse? Meu Deus. Vai, vamos passar o cerol. Vamos levar tudo, galera. Ai, meu Deus. Buguei. Meu Deus, você vê. Olha, galera. O que eu percebi? Essas casas com a luz apagada aqui, ó. É as casas que a gente tem que ir lá farmar, mano. Poucas. Vamos ver. Vai entrar de boa. Não tem ninguém, moleque. Ó. Poucas. Vamos levar tudo. Aí, ó. A gente tem que conseguir 50 mil dólares aí, mano. Então, bora. Vamos farmar essa vila aqui. Opa. Ixi, galera. Ó, já tá vindo mais militar ali, ó. Meu Deus. Vambora daqui, vai. Corre. Aê. É, galera. Porque eu acho que tem alguma coisa ali, mano. Pra gente farmar. Deixa eu ver. Vamos chegar de sopetão. De boa. Olha, galera. Tem um cofre aqui, mano. Será que tem alguém? Opa. Beleza. O cara não morria? Aqui eu acho que não tem nada. Aí, ó. Poucas, moleque. O outro carinha sumiu. Galera, vamos dar o fora daqui. Ixi, é o cara na igreja, mano. Meu Deus. Meu Deus. Peraí. Aí, galera. Ele vai dar a volta. A hora que ele der a volta, a gente entra na igreja. Deve ter alguma coisa de valor lá. É. Meu Deus. Nossa, galera. De novo. Nossa posição foi descoberta. Meu Deus. Corre. Cara. Eu não consigo, mano. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O que é isso? Ah, beleza. O que é isso? Poxa, parece que eu apertar E. Por quê? Peraí. Pegar o quê, cara? Beleza, cara. Entendi. Foi nada. Aí, galera. Saia da área com os objetos roubados. Cara. Eu tenho que sair fora desse lugar, mano. Ó. Ali tem mais uma casa, ó. Pra gente invadir. Meu amigo. Eu tô com medo, galera. Deixa eu ver. Opa. Cara. Esses militares parecem brotando do nada, mano. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aqui tá tranquilo, galera. Fechar a porta. Aí, moleque. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Opa. Uma chave. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Porta trancada. Essa geladeira véia aqui. Será que dá pra levar? Vamos ver. Vamos ver. Não dá pra levar, mano. Bom, a gente tem que farmar mais, galera. Opa. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Poucas, moleque. Ai, mano. Não acredito. Vê se tem mais alguma casa aqui pra gente levar. Opa. Meu Deus. Nossa, galera. Ah, mano. Não adianta. Nossa posição foi descoberta. Poucas, moleque. Oxi. O cara não morre, não. Meu Deus. Que jogo bugado, cara. Se você dá 10 tiros no cara, o cara não morre. Aí, a gente vai ter que sair fora. Ó. A gente vai ter que sair fora daqui. Só que como que a gente vai sair fora? Deixa eu ver. Opa. Tem mais objeto aqui, mano. Vamos levar tudo, galera. Vamos levar tudo. Vamos fazer a rapa aqui, moleque. Tem dois caras ali, mano. Vocês viram? Meu Deus. Então, eles também desistiram. Nossa. Nossa, galera. Meu Deus. Vai. Vai. Leva tudo. Leva tudo. Meu Deus. Quem tá atirando na gente? Ah. Não acredito, mano. Tô de raiva. Vou bancar o Rambo aqui, mano. Poucas. Aê, moleque. Meu Deus. Bom, galera. Acho que a gente já fez a rapa em tudo. Nossa. Aê, moleque. Cara, é melhor a gente dar o fora daqui. Mano, vamos dar o fora. Poxa. Tem nem o cara da guarita. Pula. Pula a guarita. Bora. Corre, bichão. Meu Deus. Joga esse fuzil fora. Não tem como. Será que tem mais cara seguindo a gente? Meu Deus. Corre. Corre. Nossa, o jogo buga. Que? Nossa, galera. O jogo tinha bugado. Nossa, não tá nem saindo mais barulho na arma. Olha. Aê, moleque. Conseguimos aí, ó. Completamos o jogo aí, galera. E esse foi o nosso videozão de hoje. Até a próxima aí. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.